E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia muito feliz, muito alegre, que a gente tá fazendo um passeio aqui no GTA V, ó, usando o meu novo carro vermelho Scorpion. Pega ele no Drift, moleque! Bom, hoje o vídeo vai ser, basicamente, sobre a vida do Scorpion no GTA. Tô aqui com ele porque o Franklin, eu não sei porquê, eu não tô conseguindo acessar ele. Quando eu tento pegar o Franklin aqui na roda de personagem, olha só, guys, só mostra aqui embaixo o meu personagem. E o Franklin, ele tá escuro, ele tá... bom, tá diferente, eu não sei o porquê. E olha só essa praça aqui do GTA V, guys, do nada ela apareceu, tá uma praça de Natal, tá aparecendo um monte de coisa no meu GTA. Um monte de coisa aleatória que eu nem mexi. Eu não sei como é que isso aqui tá acontecendo, mas eu também quero descobrir. Ah, por que tá todo mundo correndo aí, véi? Ah, o que desespero é esse? Eita, priula! Ah, guys, aquilo ali é um vírus? Pera aí, meu GTA tá com vírus? É isso mesmo? What the fuck, véi? Vem pra cima, vírus! Cê tá doido, doido. Meu GTA tá com vírus, guys, e tem uma galera aqui, ó, tentando derrotar o vírus também, usando uma RPG. Só que não parece que tem como derrotar esse bicho. Ah, par... Ai, 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 tá bom, tá bom, tá bom, já entendi, já entendi, é melhor meter o pé, né? Seu polícia, me empresta esse veículo aí, por gentileza. Caraca, tá, o vírus, ele aparentemente é imortal, guys, e... Ai, e ele também atira bomba na gente. Vai, 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 foge, 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 foge! Eu não sei o que tá rolando... Ai, 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 é, de fato eu não sei o que tá rolando no meu jogo, pessoal. O bagulho tá... tá insano. Olha isso, começou a ter moto aqui do nada, guys. Eita, friula! Eu vou tentar mudar aqui pro... pro Michael, pra ver se... Ai, caramba, pera aí. Eu vou mudar o personagem do Michael, pra ver se a gente consegue jogar com ele e entender o que tá acontecendo. Pera aí, oxê! Ok, agora Michael e Trevor e Frank, eles estão escuros também. Eu não sei porquê, guys, mas eu não consigo jogar com nenhum desses personagens. Vamos pro centro de Los Santos, que daí eu posso tentar encontrar alguma pista do que tá acontecendo, guys. Eita! Ah, ok, eu acho que eu já sei o que tá rolando. Esse daqui é o... Própolis? Ai, droga! É, quase certeza que é, guys. Pra quem não sabe o que tá rolando, basicamente o Própolis, ele é um personagem do Problins, que tá sequestrando o canal do YouTube. Tanto é que o meu canal teve a logo modificada nesses últimos dias. E agora o meu GTA também. Agora que eu tô entendendo, guys, o Problins, há três dias, ele me mandou um arquivo pra eu baixar, que era pra me modificar o Minecraft, deixar ele mais bonito e tal. E eu acho que esse arquivo aí, ele veio com vídeos. Até porque, olha só, o Discord do Problins virou Própolis. Ah, que ótimo. Você nunca saberá. Já estou colocando meus planos em ação. A partir de agora, eu apaguei o Franklin, o Michael e o Trevor da sua rota de personagens. Fia da mãe, guys, não é que apagou mesmo? Agora não tá mais nem transparente. Os três personagens simplesmente sumiram. Merda, guys, o Própolis sumiu, tá? Eu preciso pensar em alguma forma da gente pegar o Própolis, guys. Vai ser o vilão desse vídeo, que era pra ser o vídeo tranquilo. Então, ó, pra vocês me ajudarem, eu preciso da força de vocês. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos chegar a 7 milhões de escorpionários. Eu vou procurar tudo que tá diferente no meu GTA, qualquer alteração que teve no meu GTA V, pra ver se a gente encontra pistas sobre o Própolis. Qualquer coisa que tiver diferente que eu não tenha botado, com certeza foi ele. Tá, isso daqui é bem diferente, guys. Olha só o que eu encontrei. Simplesmente o trem do GTA tá andando na rua. O Própolis, ele cagou meu trem e tá destruindo a cidade inteira, véi. O meu GTA tá um caos. Eu já observei ali o trem, eu não encontrei nenhuma pista nele. Só sei que ele tá todo desgovernado. Eu vou tentar procurar algum ambiente, algum prédio, algo diferente. Tá, galera, isso de fato é diferente. Gente, essa casa aqui nunca existiu nem no GTA e nem em Los Angeles na vida real. Simplesmente uma casa que parece tipo um templo dos deuses, ao lado de um monte de casa de praia. Tipo, nada a ver, mano. Fua aleatório. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar nesse lugar e ver o que que tem ali dentro. Ok, pessoal. Vamos entrar nesse lugar misterio... Um templo dos deuses assim não era pra ter uma cisada maloqueira assim, né? Guys, a impressão minha, o Wade, ele foi aprisionado... Ai, é isso aqui mesmo, guys. Esse é o seu fim. Problems. Fia da mãe, ele aprisionou o Wade. O Própolis pegou o Wade, pegou o Trevor, o Michael, possivelmente. Olha só, tem umas fotos de uns alienígenas aqui. Mais fotos do Problems. Esse é o seu fim. Caramba, cara. Wade, eu vou tentar tirar daí, véi. Pera aí, Wade. Vamos lá. Sai daí, grandão. Ai. Ai. Tá bom, tá bom. Já entendi que eu não consigo me aproximar daqui. Me tira daqui, Scorpio. Me tira daqui, mano. Socorro. Calma aí, Wade. Eu vou dar um jeito. Ai. É, Wade, eu vou ter que pensar em outra forma, mano. Onde é que tá o Trevor? Velho, eu não sei, cara. Do nada, esse bicho amarelo me sequestrou, me trouxe pra cá. Me ajuda. Ah, eu vou tentar procurar o Trevor pra ver se ele sabe de algo. Olha só que doideira. Parece que é tipo o museu do Própolis. Onde é que ele prende a galera? Que parada bizarra. Vou entrar no portão 2 aqui pra ver se eu acho algo. Opa. Senhora, tudo bem? Você sabe de alguma coisa que pode... Ai. Tá bom, eu já entendi. Eu não posso me aproximar desse negócio de água. Eu não sei quem que é essa mulher, então melhor procurar o Trevor mesmo. Ó, tem uma porta aqui. A porta 3. Essa daqui eu não entrei ainda. Vamos ver pra onde essas escadas vão nos levar. Meu pai amado. Olha só. A mãe do Trevor tá aqui. O amigo do Frank, ele tá aqui. Tá todo mundo. Menos o Trevor e o Frank. Ó, pessoal. Vocês manjam onde é que tá o Frank, o Trevor, o Michael, todo mundo aí? Não faço ideia. A gente nem sabe como venho pra aqui, mano. Ajuda a gente, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chega de desespero. Eu vou tentar achar esse tal de Própolis aí pra derrotar ele e trazer o nosso amigo de volta. Ah, eu tava saindo do museu e olha só quem encontrei. E aí, Trevor? Trevor, me explica aí como é que... Ai, droga. Calma aí. Tô tomando bal... Oxê. Oxê, Franklin amarelo, mané. O que é isso? Eu não sei se é um clone do Franklin que tá, sei lá, virando Própolis. Não é o Franklin, cara. É o que, ô, Trevor? Ai, peraí, Trevor. Ai, caramba, 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 caramba. Ele é quem, então? Ele é um clone do Própolis. Dá um jeito de derrotar esse maluco logo. Ah, um clone? Aqui é o meu GTA, meu amigo. Aqui a gente vai dar um jeito. Se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês é... No meu mundo, você não vai ganhar a Forkrizia amarela. E nem você, Própolis. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem todos os poderes possíveis em um lugar só. Então, aqui não é o seu lugar, meu amigo. Volta lá pro Minecraft. Volta pro teu jogo quadrado. E saia do meu jogo redondo que aqui a gente... Ai, que tacado pro lugar errado. Aqui a gente que domina, meu parceiro. Tacar o martelão nele? Nossa! Devolve meu martelo. Vamos fazer o nosso ataque final aqui, pessoal. Pra acabar de vez com esse clone do Franklin. Nossa senhora! Ah, eu acho que eu derrotei ele, guys. Mas eu acabei machucando o Michael. Calma aí, Michael. Vai ficar tudo bem, cara. Vamos dar um jeito de tirar essas coisas daqui e sair desse lugar. Então, enfim, eu encontrei você, cara. É melhor soltar meus amigos, meu parceiro. Tá sendo divertido brincar com você. Olha só o que tem aqui. O Franklin verdadeiro. Aquele que você enfrentou era um clone feito por mim. Seu GTA e canal nunca mais serão os mesmos. Vou acabar com você, assim como acabei com o Problems. Ah, não. Devolve meus amigos, mano. Sai daqui, própolis em vergonha. Eu vou pegar aquele caminhão lá, guys. Gostei dos seus poderes. Acho que serviria bem em mim. Meus poderes? Guys. Ai, filha da mãe. Oxê. Ah, que ótimo. Ele pegou os poderes do Thor também. Agora vai ser uma briga boa, guys. Agora vai ser uma briga pra valer. Eu espero que ele só não esteja mais forte que a gente. Devolve meu martelo. Vem pra cima, grandão. Vem. Ai. Ai, droga. Tá, não tão pra cima. Não tão pra cima. Que isso, cara? Que força absurda. Simplesmente ele consegue ser mais forte que a gente. Caraca, mano. Tá, é... Eu acho que deu um pouquinho ruim. Eu vou pegar o Mihonir aqui, ó. E vou meter o pé. Cacilda mesmo. Eu vou tentar procurar o Franklin e ficar longe desse própolis. Porque o bicho tá mais forte que a gente, guys. Pessoal, depois de eu fugir do própolis, encontrei ele novamente aqui. E agora parece que ele tá um pouquinho mais calmo. Mas eu não tô nem um pouco. Vamos ver se você é bom mesmo. Aposto que não consegue completar meu desafio. Se conseguir, terá o Franklin de volta. Desafio? Eu quero saber onde é que tá o meu amigo Franklin, meu parceiro. Ah, legal. O Franklin tá aprisionado aqui dentro dessa gaiola de água, guys. Própolis. Já que eu não consigo derrotar esse cara, guys, eu vou aceitar os desafios. Bom, e parece que o primeiro desafio que ele deu pra gente aqui é de parkour. E parkour a gente domina. Vamos ver se ele é honesto, né, guys. Porque de acordo com ele, se eu completar esse desafio, eu vou ter o Franklin pra mim. Ah, ah, ai. Ai, não. Você tá me empurrando, cara. Ai, você tá me empurrando. É sacanagem. Ai, caramba. Olha ali, o negócio se mexe. Tá, vou passar por essa corda bamba aqui. Se bem que o própolis tá me empurrando pra direita, mano. Fica da mãe. Ele quer eliminar a gente mesmo. Ele não quer que a gente tenha o Franklin. Vai, tô passando pela corda bamba. Bem tranquilo. Suave. Ua. Deu bom. Sai daqui, cara. Vamos tentar descer aqui agora. Ai, ele me empurrou. Sem vergonha. Ai, não, 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 não. Droga. Aí é sacanagem. Merda. Olha só que peninha. Eu te dei várias chances de salvar seu amigo, mas você falhou. Agora eu também. Tem o Michael. Merda, guys. Perdeu todos os desafios. E agora o própolis, ele tá aqui, ó, com o Problems, com o Michael e o Franklin. Ah, caramba. Acabou, Scorpion. Seus amigos não existem mais. Ha, 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 ha. Guys, foi isso que aconteceu. Então vocês podem ver que o própolis, ele simplesmente invadiu o canal de todo mundo. E agora ele tá com os personagens principais. A gente vai ter que deixar esse trabalho agora pro Problems tentar resolver. Ou a gente tentar resolver aqui também no GTA. Então, ó, deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo. Acompanha o Problems pra ver o desfecho dessa série. E tchau, tchau. E tchau, tchau.